Música Todos os dias milhões de pessoas vivem a correria do trabalho, estudos, família e é em meio a essa correria que você se pega pensando Eu já falei com Deus hoje? Estamos aprendendo a viver com as novas tecnologias e nos adaptar a este mundo Música A arte, a música, a adoração, a conexão com o Pai É possível separarmos algum momento em meio ao caos? Quando se está no trânsito, no metrô, à espera de um trem, em pensamento ou até cantar rolando o verso mais simples Eu acredito que a minha música tem esse papel no mundo que vivemos Ela é o descanso durante o trajeto O encontro entre eu e o eterno A simplicidade de uma canção Eu ouço a voz de Deus Música 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 Música